O São Pedro Moel está, de facto, muito ligado à minha criatividade desde sempre. Tenho, de facto, esse privilégio de ter aqui um call de inspiração e de desenvolvimento e maturação das minhas ideias naquilo que diz respeito à minha atividade artística. O meu nome é João Correia, nasci em 1952. A minha profissão principal é arquiteto e pintor. Os meus ruízes familiares e culturais estão na Marinha Grande, sendo certo que os meus antepassados já vinham para São Pedro Moel e passavam aqui alguns períodos do ano. O meu pai criou uma residência aqui e eu passei a beneficiar deste local tão especial. Temos aqui, digamos, três fases relativamente ao desenvolvimento de São Pedro Moel no plano de arquitetura. A primeira fase, em que São Pedro Moel é uma localidade pouco habitada, sobretudo um local de chegada de madeira cortada dos pinheiros, para a construção da volta. A partir de 1880, com a abertura da estrada para a Marinha Grande, começa, efetivamente, a chegar população a São Pedro Moel. Toda a arquitetura que se vai desenvolver a partir dos anos 30 até a final dos anos 60 é já o resultado de uma população que se fixa aqui e de muita população que vem aqui em tempo de veraneio. A âncora, por assim dizer, da arquitetura de veraneio em São Pedro Moel é, evidentemente, a casa do poeta Afonso Lopes Vieira. É, portanto, a casa de referência e talvez seja particularmente interessante começar este percurso da arquitetura de São Pedro Moel a partir da sua primeira grande realização, que foi a residência do poeta. A casa do poeta Afonso Lopes Vieira foi construída sobre o que se pensa ter sido o antigo palácio de um marquês de Vila Real. A casa foi construída entre 1906 e 1909 e, sem dúvida, que é a casa emblemática de São Pedro Moel. É o núcleo a partir do qual toda a povoação se foi estruturando. A casa que estamos a ver é a casa do doutor Nicolau Bettencourt. É uma das casas mais bonitas de São Pedro Moel e uma das primeiras. Foi construída totalmente em madeira. É madeira pelo exterior e madeira pelo interior. É uma arquitetura de influência mais do norte da Europa, Suíça e também norte da Alemanha. Felizmente, foi uma casa que nunca esteve em ruína e nos últimos anos foi recuperada. E, pelo que sei, é, digamos, um hotel de charme nos dias de hoje. Esta residência é, talvez, a última referência antes do modernismo começarem a entrar nas residências projetadas por arquitetos nacionais para a praia de São Pedro Moel. Esta residência foi projetada pela primeira mulher arquiteta em Portugal. A arquiteta Maria Jorge Tanque, que se formou na Escola de Belas Artes de Lisboa e que, pelo facto de ser mulher e pela razão de ser a primeira mulher a terminar o seu curso, não conseguiu nunca lugar em um ateliê de arquitetura. Aqui em São Pedro de Moel, ela teve a oportunidade de projetar aquilo que hoje é praticamente a única obra conhecida da arquiteta. O resto da sua vida, ela dedicou fundamentalmente ao ensino e foi uma das mulheres pioneiras, de facto, da luta em Portugal pelos direitos das mulheres, na sua equivalência, ao direito dos homens. A partir da década de 1950, São Pedro de Moel começou a receber peças de arquitetura enquadradas pelo modernismo. Vale a pena confrontar esta arquitetura da parte alta de São Pedro de Moel onde, de facto, os projetos foram, à partida, projetados e construídos sensivelmente entre 1952 e 1956. O facto de São Pedro de Moel estar localizado nesta concha que está à frente ao mar, mas que tem por trás as matas nacionais, nomeadamente o Pinhal de Leiria, leva a que, de facto, este local se torne um local privilegiado e um local onde a disponibilidade para a convivência, para a contemplação, é praticamente permanente.